Estação Saúde de volta, hoje eu recebo aqui no estúdio o doutor Mário Caporal, imaginologista. Nós estamos conversando sobre o tema importante aí que é a ultrassonografia exame, que como a gente já comentou no segundo bloco, é uma infinidade de utilidades aí para os órgãos do corpo humano. Lembrando que você pode ajudar a fazer o Estação Saúde enviando um e-mail para é unisutv.br. Nós também estamos na internet pelo site unisutv.com.br. No link Estação Saúde você pode acompanhar também as entrevistas realizadas aqui no programa. Doutor, vamos falar um pouquinho da mamografia digital, o que é essa mamografia digital, a importância, como é que as mulheres aí podem ter o diagnóstico mais preciso também, doutor? Perfeitamente. A casa em um mês, a ecoclínica, nesses seus 28 anos de existência, sempre acompanhando a tecnologia, que é fundamental. Hoje, nós médicos que trabalhamos na área de imagem, não podemos deixar de acompanhar a tecnologia para que possa trazer os benefícios necessários àqueles que nos procuram, os pacientes. E por muitos anos, tu sabe que nós somos o pioneiro em mamografia na região. Nós instalamos o primeiro equipamento de mamografia na década de 1988 em Tubarão. Fomos os primeiros a trazer a mamografia para a região. E hoje, nós tivemos a possibilidade, após um longo análise, de implantar a mamografia digital. Por que a mamografia digital tem algumas vantagens a mais do que a mamografia analógica que, outrora, a gente usava? Porque a mamografia digital, além de ela permitir uma melhor qualidade da imagem, uma melhor definição, ela expõe o paciente a menor índice de radiação. E além de favorecer também, melhorar ou evitar aquele desconforto que nós tínhamos na mamografia analógica. Então, através da mamografia digital, a compreensão é menos desconfortável para o paciente. Não causa tanta dor, porque o equipamento tem um sistema de, vamos dizer, amortecedor que vai evitando aquela compressão direta, como era feito antes. Além disso, a mamografia digital, ela permite, assim, afastar alguns efeitos secundários que, outrora, nós tínhamos na mamografia analógica. Então, a mamografia digital permite, também, que o médico assistente, no nosso caso, possamos avaliar, em vários cortes, a mamografia que foi feita através do sistema digital, que antes, na analógica, não era possível. Batia aquilo ali e era só aquele posição. Hoje, pela mamografia digital, nós podemos ampliar, diminuir, fazer em quatro, três, cinco, seis cortes, a mesma imagem que nós captamos no momento que a técnica realizou. Muito mais precisão. Muito mais precisão. Hoje, como eu digo para os meus colegas, nós estamos enxergando muita coisa de que antes a gente não conseguia enxergar. Então, vendo até aquilo que não precisava ser visto, hoje estamos vendo. Porque, através da mamografia digital, toda a estrutura grandular da mama é possível ser vista. Desde o seu tecido grandular, muscular, vascular, nós temos um meio, através da mamografia, de permitir que o médico que está analisando tenha uma melhor definição na imagem e no diagnóstico. Isso que é importante. O diagnóstico favorece muito o diagnóstico de determinadas patologias através da mamografia digital. Porque as lesões, outrora, menores pela mamografia analógica, não era possível de ser visualizada. Hoje, pela mamografia digital, já é possível ver com melhor qualidade esses pequenos nódulos que, por ventura, incidir na mama. Doutor, e claro, a gente já comentou, e o senhor bem falou, é importante o paciente procurar uma clínica especializada, com certeza, com experiência. E eu quero já, na verdade, parabenizá-lo pela questão do selo nota 10, que a gente acompanhou, claro, aqui na Unistu TV. Essa cobertura de a ECOCLINICA ter recebido o selo nota 10 da Vigilância Sanitária. Eu quero que o senhor comente um pouquinho desse recebimento, da importância disso para a ECOCLINICA. Olha, para nós e também para os pacientes que nos procuram, é uma segurança a mais. Porque o selo nota 10 nada mais representa do que a qualidade dos serviços prestados. Então, é a qualidade dos serviços prestados que denota o que a ECOCLINICA vem nesses 28 anos prestando a sua comunidade aos pacientes que nos procuram. O selo nota 10 permite a ECOCLINICA dar ao paciente uma segurança maior. Porque nós temos o controle da radiação, nós temos o controle de todo o nosso sistema de equipamentos avaliados com constância, permitindo, assim, uma maior qualidade nas imagens que os nossos equipamentos emitem e oferece ao médico, ao paciente, uma segurança maior. Então, o selo nota 10 é uma recompensa pela busca constante que nós tivemos nesses 28 anos na busca da eficiência, da qualidade e pelo respeito ao paciente e pela vida. Doutor, já encerrando o programa, eu gostaria de, claro, agradecer a presença do senhor aqui que prontamente nos atendeu, mas deixar esses últimos minutos aqui do programa e para o senhor fazer as considerações finais e, claro, novamente agradecendo a sua presença. Não, é com muita satisfação que venho aqui no programa Estação Saúde com o Ricardo dar a mensagem necessária àqueles que estão nos ouvindo neste momento e colocar todo o serviço da ECOCLINICA, tanto aqui em Tubarão, como em Braço do Norte, como em Armazém, como em Capivari, à disposição. Nós estamos sempre lá prontos a servir, porque para nós o mais importante é a vida. Eu sempre digo, nós... a você que me ouve neste momento é a pessoa mais importante para nós, porque nós amamos a vida. Este é o princípio filosófico que sempre norteou a ECOCLINICA nesses seus 28 anos de existência. Tá certo. Muito obrigado, então, ao doutor Mário Caporal, que aqui nos acompanhou e nos trouxe as informações sobre o tema de hoje, que foi ultrassonografia. Também obrigado a você pela sua companhia neste primeiro programa do ano de 2011. Eu já termino desejando a você um ano de muita paz e muita alegria. Obrigado e até a próxima segunda-feira com mais uma Estação Saúde e um tema importante para a sua saúde. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho